Provavelmente você já ouviu falar sobre como a audição dos patches é muito melhor do que a nossa. E isso está longe de ser um mito. Mas você sabia que a música pode ser uma grande aliada, principalmente para acalmar os bichanos? A Lara Santos e o Zé Adriano foram até uma creche de patch em Caçador e nos contam mais sobre essa técnica. Uma turma boa para cachorro, amáveis, companheiros e muito bagunceiros. Hoje em dia é cada vez mais comum os tutores optarem por deixar seus cachorros em creches patch para gastar as energias durante o dia e não ficarem tanto tempo sozinhos. Aqui nessa patch creche de caçador, ao todo, mais de 10 animais participam das atividades diárias. E uma delas é a musicalidade ou musicoterapia. Então, essa ideia na verdade foi da minha mãe. A minha mãe que teve a ideia, ela que pesquisou que é uma terapia alternativa, né? Então ela que acabou pesquisando para ter esse diferencial aqui na creche. E como é que eles reagem à música, assim, no geral? No geral, é até engraçado de ver, porque agora eles estão ligados no 220, né? Mas assim que a música começa a tocar, dá uns 5, 10 minutinhos, eles já começam a deitar, já ficam mais relaxados. A musicalidade patch é usada para acalmar os animais. Aqui nessa creche patch em Caçador, as sessões acontecem sempre das 4 às 5 da tarde. Horário em que os alunos ou alunos estão mais cansados das atividades do dia. E tem alguém que está querendo roubar o meu microfone, né, Luna? Na creche patch, os alunos têm uma rotina bastante agitada. De manhã, eles ficam mais livres para gastarem a energia. Já de tarde, é realizado o enriquecimento social, cognitivo e comportamental, junto com a musicalidade. Os cachorros, por exemplo, conseguem captar sons inaudíveis aos ouvidos humanos. Enquanto o nosso aparelho auditivo identifica sons numa faixa de vibração entre 20 e 20 mil ciclos por segundo, eles alcançam sons entre 18 e 40 mil. As vibrações sonoras, elas entram através do ouvido médio e elas se tornam vibrações e estímulos neurológicos, né? Então, através desses estímulos, isso pode indicar maior liberação de cortisol no sangue, né? Maior liberação pelo hipotálamo desses hormônios que vão acalmar ou agitar o patch. E também redução ou aumento dos batimentos cardíacos na frequência cardíaca. Então, por exemplo, um heavy metal, um rock, vai deixar eles mais agitados. Mas a gente tem bastante experimentos com música clássica, que é o que geralmente acalma eles, sabe? Então, a gente nota que cãezinhos muito agitados, depois da música clássica, eles dão uma boa relaxada. E esse estímulo aí dura algumas horas e serve tanto aqui quanto em casa, né? E isso, dia após dia, vai se dando um bom resultado. A tutora do Yugi afirma que a musicalidade tem sido muito importante para acalmar o bichano depois que ele chega da creche. Sim, eu noto. Inclusive, quando a gente começou a trazer ele aqui, os primeiros dias ele chegava e ficava cansado, assim, meio jururu. Daí eu pensei, meu Deus, será que ele está tão cansado, né? O que é que eles aprontam lá nessa creche, né? Daí eu comecei a perceber que seria porque ele ficava calmo, não era que ele estava aborrecido. Ele ficava calmo. Então, essa calma vem da musicalidade que eles colocam, que isso aliviou o estresse deles, né? E, além de tudo, que eles vêm aqui, eles gastam muita energia, podem correr, eu moro em apartamento. As músicas mais utilizadas são as clássicas, escolhidas a dedo pela Erin, que é uma apaixonada pelos animais. Sim, eu sempre gostei de cachorro e a ideia surgiu a partir da Luna, né? Da nossa Golden. Porque ela ficava fechada num canil e daí ela estava, sabe, ficando depressiva de ficar só fechada, porque só no final de semana que ela ia lá em casa. E daí eu comecei a procurar creche para ela. Daí ela frequentou até outras creches aqui em Caçador. E daí quando a gente foi viajar, que a gente voltou, a gente já resolveu abrir aqui. Daí a família ajudou, né? Todo mundo apoiou e deu certo. Eu sempre falo que é muito, mil vezes melhor trabalhar com cachorro do que com gente. São umas fofuras, né? Eu sei que esse tipo de pauta são as pautas preferidas da nossa repórter Lara Santos, que adora os pets. Eu sei que esse tipo de pauta são as pautas preferidas.